Presidente, Sr. Presidente, em seguida eu gostaria de discutir, Sr. Presidente, gostaria de pontuar alguns detalhes, Vossa Excelência usou a expressão destituído, eu fiz parte da comitiva que esteve com o Presidente, em nenhum momento foi usada a expressão pelo Presidente que o senhor foi destituído, segundo, a sessão de ontem o senhor usou as palavras que estavam suspensas, está tudo gravado, terceiro, a questão de segurança ontem, para os senhores que estão do lado dos ativistas, foi tudo bem, mas para nós que estávamos defendendo princípios aqui da sociedade, defendendo direitos humanos aqui dentro, que parece que não, mas nós estamos defendendo, o que é que acontece? Fomos agredidos de fora, se não fosse o segurança ontem, todo mundo tinha apanhado aqui, eu estou com hematomas aqui na minha perna, outros tiveram pancadas aqui, desse grupo, terceiro, é quarto, Vossa Excelência, está fazendo algumas declarações, fez agora há pouco na imprensa que eu estava ao seu lado ali, me perdoe Vossa Excelência, mas declarações atingindo o Presidente da Casa e por último, incitando esse povo, partir até para cima dos seguranças. E a expressão que foi falada ali é, deixa eles bater, empurrar e vocês, vamos divulgar tudo isso aí. Peraí, Sr. Presidente, o que é que está havendo aqui? Isso aqui é uma comissão de direitos humanos ou uma comissão de direitos pessoal ou defender princípio de A ou B? Ontem eu fiz uma colocação e repito, qualquer pessoa que assumir a presença dessa Casa, seja de um lado ou de outro, se ele ferir princípios constitucionais, se ele ferir princípios jurídicos, a lei o destitui. Então nós não estamos, nós estamos fazendo um pré-julgamento aqui, se fulano ou beltano for o Presidente vai acontecer isso, que julgamento é esse? Não existe crime, antes de ser julgado, nós não temos poder de julgamento nenhum aqui. Eu acho que os direitos têm que ser preservados e a sessão foi convocada para eleição. Discussão, eu acho que, ontem já foi demais, Sr. Presidente. Muito obrigado.